Olá querido IBBP, sou o pastor Nicolas e vamos começar uma nova série de estudos na nossa EBD online em um tempo de realmente entendermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a vida da igreja vamos estudar sobre discipulado e o livro que nós vamos utilizar é a formação de um discípulo claro que a nossa EBD ela estuda a palavra de Deus, mas nós vamos utilizar esse livro como um material de apoio então o livro A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips, um livro antigo já um livro que já foi lido por algumas gerações agora e nós vamos ter a oportunidade de retomar esse assunto um assunto bíblico que sempre atual, sempre eterno, porque tudo aquilo que a Bíblia traz para nós é de uma dimensão tremenda e eterna e que vai falar muito com certeza ao coração da igreja por isso acompanhe conosco, serão oito estudos, nos próximos oito domingos então estaremos juntos e creio que será uma grande bênção para a igreja hoje nós vamos conversar sobre o que é o discipulado, baseado no capítulo 1 e no capítulo 2 desse livro e o autor começa nesse capítulo 1 trazendo uma afirmação muito importante que deve ser alvo da nossa atenção, fazer discípulos e não convertidos e aí ele vai começar uma narrativa, ele vai narrar uma história num campo missionário onde ele esteve e onde ele via ali crianças e aquelas crianças soltas sem estudar, envolvidas em violência com uma formação tão ruim a respeito dos valores a respeito da sua construção de vida e aí ele começa a perceber a necessidade de alcançar aquelas crianças e aí ele cria toda uma estrutura de evangelismo para trazer aquelas crianças para perto, para conseguir alcançar as famílias e ele começa a perceber ao longo dos anos, quando aquelas crianças começam a crescer, se tornar adolescentes que aquele processo não trazia para a vida daquelas crianças profundidade com Deus as crianças aceitavam Jesus, elas levantavam as mãos nos momentos de estudo bíblico e ele narra que inclusive esses momentos de estudo bíblico, as crianças repetidamente aceitavam Jesus estudo após estudo, encontro após encontro e não havia um aprofundamento na vida daquelas crianças eles enviavam cartões, enviavam estudos bíblicos mas aquelas crianças ao crescerem, se tornarem adolescentes, jovens se envolviam com tráfico, se envolviam com violência, se envolviam com prostituição e isso trazia para ele um grande incômodo e aí ele começou a perguntar, Senhor, o que está acontecendo? por que essas crianças não desenvolvem uma vida de aprofundamento, de maturidade com o Senhor? por que essas crianças, elas não aprofundam no seu relacionamento com o Senhor? e aí ele vai começar a perceber, através da palavra de Deus, através da orientação do Espírito Santo na sua vida que era preciso discipular aquelas crianças não apenas fazê-los entender que eles precisavam se converter não apenas através de um gesto de levantar a mão ou de preencher uma ficha mas eles precisavam se tornar verdadeiramente discípulos de Jesus eles precisavam verdadeiramente entregar suas vidas a Cristo e isso se tornar algo realmente visível onde pessoas estariam ali auxiliando essas crianças no seu processo de crescimento com Cristo ensinando realmente passo a passo como caminhar como ser realmente um servo de Jesus e aí ele começa a mudar o seu entendimento a respeito disso de como alcançar as pessoas e como o fruto que permanece tem a ver com o discipular pessoas com realmente caminhar com as pessoas realmente ensinar a verdade e acompanhar o crescimento e a maturidade e a formação desse novo discípulo em Cristo Jesus então ele vai contar essa história no capítulo 1 e aí vai agora trazer várias evidências a respeito do discipulado no capítulo 2 onde ele intitula o que é o discipulado e aí ele vai discorrer através do texto bíblico o que é o discipulado durante a idade de ouro da Grécia o jovem Platão que influenciou muito com seu pensamento a sociedade ocidental ele procurava, ele caminhava pelas ruas de Atenas buscando um mestre para si e ele encontra então Sócrates também outro pensador, filósofo que influenciou muito a vida ocidental o pensamento ocidental e aí ele busca nesse mestre que andava mal trapilho pelas ruas andava descalço pelas ruas ele andava junto então Platão andava junto com Sócrates procurando ali naquele homem um modelo, um exemplo absorver seus ensinamentos absorver aquilo que ele falava absorver aquilo que ele trazia a respeito dos ensinamentos e isso era um método do discipulado era um método inclusive que Jesus utilizou ele passou 3 anos cuidando de 12 homens ensinando a esses homens ele passou 3 anos dedicando ao ensino desses homens através da sua vida, da sua palavra daquilo que ele trazia, dos seus ensinamentos das histórias que ele contava daquilo que aqueles homens assistiam a respeito do que Cristo fazia e isso é discipulado o discipulado está intimamente ligado com o processo de ensino com o processo de disciplina você como aluno se colocando aos pés de um mestre para absorver dele tudo aquilo que ele tem para ensinar então Jesus usou de relacionamento ele se relacionou com seus alunos, com seus discípulos e esses absorveram seus ensinamentos para multiplicar também esses ensinamentos por isso então, o discípulo é o aluno que aprende as palavras os atos, o estilo de vida do seu mestre com a finalidade de multiplicação deste ensino de repartir com outros esse ensino de passar de geração a geração esses mesmos ensinos então o discípulo, ele tem essa característica ele absorve ensinamentos e ele multiplica ensinamentos o discipulado cristão então é um relacionamento de mestre com aluno baseado no modelo que Cristo fez com seus discípulos chamando-os, convocando-os, ensinando-os, mostrando fazendo junto, enviando, fazendo com e depois permitindo que eles fizessem então agora auxiliados pelo Espírito Santo conduzissem todo esse processo de ensino então, um estudo cuidadoso do ensino da vida de Cristo vai revelar que esse discipulado ele caminha em duas vertentes por dois momentos, a morte de si mesmo e a multiplicação no novo testamento, algo muito interessante que nós somos chamados apenas três vezes de cristãos então, em três momentos distintos nós vamos ser denominados cristãos mas, como discípulos nós temos inúmeros momentos onde nós somos chamados de discípulos de servos, de alunos de pessoas comprometidas com o ensino do mestre de Jesus que é o mestre Jesus então, como cristãos, pequenos cristos três momentos, mas como discípulos muitos momentos isso nos induz a pensar nos conduz a pensar que Cristo quer de nós sim, que sejamos pequenos cristos uma demonstração viva de quem é Jesus mas também que nós sejamos alunos realmente comprometidos com o ensino dele e com a multiplicação e a vivência desse ensino ok, meus queridos? muito bem, então, meus irmãos e há algo muito interessante em Lucas 6, 46 que Jesus vai dizer por que vocês me chamam senhor, senhor e não fazem o que eu vos mando? o discipulado está ligado em obedecer aos mandos de Jesus aos comandos do mestre aos ensinos de Jesus e aí, então, vamos conversar sobre a primeira vertente do discipulado cristão que é o morrer para si mesmo a Lucas 9, 23, 24 Jesus vai falar que se alguém quiser acompanhá-lo precisa negar a si mesmo tomar diariamente a sua cruz pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa dele esta, este a salvará então, andar com Jesus com o mestre Jesus acompanhar seus ensinos significa que você vai morrer para si mesmo você vai morrer para todas as suas expectativas você vai morrer para os seus sonhos você vai morrer para aquilo que você entende da vida que você acredita para que os ensinos do mestre Jesus façam, então, agora parte do seu entendimento dos seus comandos da sua vivência da sua expectativa a respeito da vida e é interessante que Jesus ele é muito franco conosco quando ele aborda o convite a respeito da vida com ele ele nunca chega a nos convencer ele não está tentando convencer ninguém a andar com ele ele faz um convite ele é muito franco então, ele chega e pergunta olha, se você quer andar comigo você vai precisar abrir mão de tudo que você espera de toda expectativa a respeito de você mesmo e aí o autor do livro ele vai trazer uma narrativa muito interessante que se alguém quisesse vender esse estilo de vida hoje alguém quisesse vender esse estilo de vida de compromisso completo deveria ser muito detalhista na forma de fazer essa propaganda porque nos dias de hoje alguém se comprometer completamente com algum tipo de pensamento é algo muito difícil porque as pessoas hoje estão pulverizadas elas estão todas aderindo a vários pensamentos não aderem só a um tipo de pensamento mas estão ali aí pluralizadas elas não querem mais apenas algo que as comande mas elas através do seu desejo de comandar a sua própria vida querem fazer de tudo o que esse mundo oferece e aí essa pessoa que fosse propagar esse estilo de vida comprometido com algo único e verdadeiro precisaria de dar ter muito trabalho para fazer isso mas é isso que Cristo faz ele é muito certo no convite dele se você quiser andar comigo se você quiser ser meu discípulo você precisa morrer para mim mesmo e Jesus nunca implorou para que alguém seguisse ele vai chegar para aquela mulher no poço com seu adultério vai demonstrar para ela vai dizer a realidade da nova vida e vai convidá-la a andar com ele Nicodemos também com seu orgulho intelectual os fariseus com a sua justiça própria Jesus sempre diz olha arrependam-se porque é chegado do reino do céu então é um convite certo é um convite derradeiro arrependa-se ande comigo venha ser meu discípulo morra para a sua vida para que você viva não viva mais essa vida morta mas viva agora uma vida realmente excelente que é a vida que eu ofereço a partir dos meus ensinamentos então a gente precisa entender que Jesus ele declarava quem me serve quem anda comigo quem é meu servo quem está sobre agora o meu julgo esse precisa seguir-me e ele espera obediência imediata e não há desculpas aquele jovem rico quando ele se encontra com Jesus e ele pergunta Jesus como eu posso herdar a vida eterna e Jesus diz para ele olha vende os seus bens Jesus vai tocar ali na ferida dele ele tem desculpa para andar com Jesus eu não vou abrir mão de algumas coisas eu não vou abrir mão do que eu acredito e ele do mesmo jeito que chegou sai daquela cena sem se comprometer com Cristo sem se comprometer até tendo entendido a profundidade desse compromisso ele diz não por isso o discípulo de Jesus ele realmente precisa entender que seguir aquele é morrer para si mesmo o autor vai dizer que assim quando é que você se torna um cristão um discípulo de Cristo quando você vai à frente responder um apelo será quando você se ajoelha diante do altar quando você chora sinceramente nem sempre ele vai dizer que os primeiros seguidores de Cristo tornaram-se discípulos quando lhe obedeceram quando eles deixando imediatamente seu pai no barco quando a narrativa da chamada dos discípulos em Mateus 4.22 eles seguem a Jesus eles obedecem o chamado então quando Jesus nos chama cabe a nós obedecer e a obediência é realmente vinculada ao discípulo ela está ali viva e presente na vida do discípulo a obediência a ordem de Jesus Cristo ao sigame resulta então nessa morte de si mesmo e um cristianismo sem Cristo sem obediência talvez é um erro fundamental de muitos cristãos que às vezes aceitam por um momento esse entendimento de que sou salvo quando tem uma atitude de levantar a mão de assinar uma ficha mas quando Jesus chega com as suas exigências que são firmes e que são certas e que são radicais muitos deixam aquele compromisso que haviam feito porque realmente decidiram-se por não se submeter à plena vontade de Jesus Cristo Deus concede a salvação a homens principalmente para trazer glória a ele por meio de um povo que tem um caráter do seu filho por isso nós precisamos obedecer completamente a Jesus porque homens e mulheres salvos por Jesus passam a ter a mente de Jesus Cristo passam a desenvolver na sua vida a vida de Jesus Cristo o mesmo caráter do filho de Deus agora passa também a estar em nós porque o seu Espírito Santo está em nós nos encorajando a viver conforme a vontade de Cristo por isso essa glória pertence ao Senhor não é algo que eu mesmo vou oferecer não é algo que eu mesmo vou dizer que tenho força para fazer quando levanto a mão quando tenho alguma atitude nesse sentido mas é realmente algo que Deus faz para a glória dele chamando homens e mulheres ao arrependimento ok? então não podemos nos tornar discípulos sem morrer para nós mesmos sem nos identificarmos com Cristo sem entendermos que ele morreu pelos nossos pecados e a sua graça sobre nós nos permite então nos tornarmos filhos de Deus discípulos de Jesus para a honra e para a glória dele pela graça dele então o discípulo segue o seu mestre até mesmo a cruz morrendo para este mundo morrendo para si mesmo declarando este mundo eu morri para o mundo e agora eu vivo uma nova vida não sou eu mais que vive em mim mas Cristo vive em mim e eu vivo para a sua glória muito bem queridos isso então significa que quando eu decido morrer para este mundo que quando eu decido morrer para todas as coisas desse mundo eu vou nascer para Cristo eu vou nascer de novo e essa é a ordem de Cristo segui-lo para que a morte para este mundo signifique um novo nascimento uma nova vida com Jesus andar com ele viver a partir das expectativas dele o autor vai dizer que ao unirmos espiritualmente com Cristo crucificado riqueza seguranças status as coisas que este mundo oferece para nós e que muitas vezes o nosso coração almeja o nosso desejo humano almeja perde o valor então para o discípulo de Jesus todas essas coisas perdem o valor não tem mais significado a vida nesse mundo passa a ser apenas uma sala de espera para a eternidade e viver aqui é viver para Cristo o morrer é lucro mas o viver é Cristo e tudo o que nós desejamos passa a ser glorificar a Cristo com a nossa vida glorificar a Cristo com as nossas atitudes glorificar a Cristo com o que nós escolhemos fazer com os nossos estudos com a formação da nossa família com a educação dos nossos filhos com o nosso serviço na vida da igreja com a nossa comunidade nos nossos relacionamentos tudo agora na vida do discípulo passa a ser regido pela vontade de exaltar e de glorificar a Jesus Cristo então todas as coisas agora cooperam então para o bem daqueles que amam a Deus cooperam para o bem daqueles que desejam glorificar o nome de Jesus e aí esse morrer para si é ser liberto de todas as opressões de tudo aquilo que esse mundo tenta trazer sobre nós de tudo aquilo que esse mundo tenta colocar sobre a nossa vida e aí Jesus vai dizer em João 12 no verso 14 se o grão de trigo não cair na terra e não morrer ele continua só mas se morrer ele dá muito fruto então nós na nossa vida se não morrermos para esse mundo nós vamos continuar só porque Cristo não está em nós se a nossa decisão não for morrer para as coisas desse mundo Cristo não habita em nós porque ele quer o nosso coração por inteiro ele não vai dividir o nosso coração com outras coisas ele quer ser senhor da nossa vida mestre da nossa história o único professor da nossa história o único que escreve a nossa história então o grão precisa morrer e morrendo ele nasce para Jesus e aí ele vai dar muito fruto e o próprio Jesus vai dizer que sem ele nós não podemos fazer nada sem ele nós não podemos produzir fruto e muito fruto e isso glorifica a Deus então nós precisamos morrer para nós mesmos morrer para as nossas vontades para executar fielmente compromissadamente com Cristo a nova vida que ele tem para nós a segunda vertente aí desse discipulado cristão primeiro foi então morrer para si mesmo e a segunda vertente que apresenta o discipulado cristão que representa que nos mostra como nós precisamos nos mover nesse processo discipular é a reprodução então Cristo espera que nós morramos para nós mesmos venhamos a caminhar com ele venhamos a vivenciar a executar tudo aquilo que ele deixou na sua palavra mas também espera que nós venhamos a reproduzir aquilo que temos recebido dele que venhamos a reproduzir todo o ensinamento que ele tem dado a nós através da sua palavra e através de outros mestres que ele coloca sobre nós pastores professores aqueles que ministram a palavra dele sobre a nossa vida e que nós também ali absorvemos seus ensinamentos nós precisamos então reproduzir tudo aquilo que Cristo tem nos falado ainda no texto de João 15 no verso 8 Jesus vai dizer que todo o ramo que estando em mim que não dá fruto ele o pai ele corta e todo o que dá fruto ele o pai poda para que dê mais fruto ainda então Jesus é a videira o pai é o agricultor ele está cuidando da sua videira e nós somos os ramos e aquele ramo que não está dando fruto vai ser cortado porque ele está ali absorvendo as vezes a vida da videira mas sem dar fruto mas aquele que dá fruto esse é ali podado o fruto é retirado e esse fruto alimenta esse fruto vira outras mudas esse fruto vira semente e é multiplicado então ele é podado para dar mais fruto ainda por isso um discípulo ele é chamado na sua maturidade a desenvolver outros cristãos a viver uma vida equipando e treinando também outros para que ensinem a outros então nenhuma pessoa nenhum cristão nenhum discípulo nenhum servo de Jesus ele tem um fim em si mesmo para viver em si mesmado para viver para dentro de si mas ele é outro cêntrico ele olha para os outros e percebe que se ele tem esse compromisso com Jesus ele vai viver esse compromisso também trazendo outros para si isso começa no âmbito familiar dos relacionamentos próximos os amigos os colegas aqueles que estão ao seu redor nos momentos de estudo no trabalho esse cristão sempre vai olhar para si como um agente multiplicador da graça e do amor de Jesus ele sempre vai olhar para si como um agente daquele que reconhece Cristo como Senhor e espalha esse amor o evangelho para outros então ele morreu para si mesmo para se tornar um altidor de Cristo para trazer outros para Cristo para ensinar outros para ser também um mestre para outros que está aprendendo com o mestre maior que é Jesus Cristo então Deus poderia ter até escolhido outros métodos para anunciar sua mensagem ele poderia ter escolhido vir no momento da tecnologia e ele colocaria sua mensagem de forma tão pessoal na internet na televisão em tantos meios de comunicação que nós temos hoje mas Deus de uma forma tão tremenda de uma forma tão pessoal ele veio num tempo e demonstrou da melhor forma possível como é fazer discípulos qual é o desejo dele para que os cristãos se desenvolvam uns aos outros que executem esse uns aos outros que estejam próximos uns aos outros discipulando uns aos outros cuidando exortando incentivando as boas obras uns aos outros então Jesus fez isso ele nos ensinou isso ele deixa seu Espírito Santo em nós como selo da sua graça e do compromisso que nós temos com ele agora nós somos selados pelo Espírito Santo e esse Espírito Santo nos encoraja a sermos testemunhas daquilo que nós temos em Cristo para outras vidas também então ele poderia ter feito de várias outras formas mas Jesus o Deus encarnado optou que a forma de nós espalharmos a sua glória e os seus ensinamentos e formarmos nossos novos discípulos é através desse processo de discipulado e uma coisa muito interessante para nós pensarmos irmãos que as grandes faculdades que nós vemos universidades no mundo elas foram iniciadas por esse processo o desejo de que jovens fossem ensinados a respeito da palavra de Deus infelizmente muitas deixaram esse processo muitas nas suas cartas de inauguração tem orações dedicando essas universidades ao Senhor mas infelizmente deixaram esse processo permitindo que o secularismo entrasse dentro dos seus ensinos e infelizmente se perdeu isso mas o processo de ensino o processo hoje que nós vivenciamos nas escolas ele se inicia nesse desejo de formação de discípulos de alunos e da propagação desse ensino de geração a geração por isso os princípios que nós precisamos pensar a respeito da grande comissão de Jesus não é apenas o princípio de levar pessoas a entregarem sua vida a Jesus manifestarem isso de alguma forma que é válido todo aquele que abre o seu coração para Cristo está ali apontando que deseja reconhecer Jesus como salvador da sua vida mas é preciso dar mais um passo Jesus convidou aqueles homens a andar com eles mas ensinou-os nós precisamos levar os homens a reconhecer a Cristo Jesus os pecadores nós precisamos levar os pecadores a reconhecer Cristo como Senhor da sua vida a entregarem sua vida a ele a manifestarem publicamente a sua escolha mas precisamos caminhar com eles é como um pai que concebe o seu filho que o seu filho nasce e ele continua cuidando ele não apenas a concebe o filho e nós infelizmente temos muitos exemplos desse tipo de atitude de homens que concebem seus filhos e abandonam seus filhos mas um pai legítimo honrado que realmente deseja ver seu filho crescer ele concebe seu filho ele traz seu filho existência a vida e aí ele cuida do seu filho ele alimenta seu filho ele exorta o seu filho ele trabalha na vida do seu filho para que ele se torne um homem ou uma mulher que também vão ser excelentes na sua caminhada na sua jornada nas suas escolhas e assim nós também precisamos ser como pais espirituais quando nós apontamos Cristo para as pessoas e elas se decidem por Jesus nós precisamos também cuidar zelar dessas pessoas e é interessante que o autor ele vai trazer no livro que depois que ele retorna desse momento onde ele esteve nesse campo missionário e ele vai para Los Angeles e ele olha ali aquela cidade ele olha aquele bairro onde ele está alocado ali numa nova missão e ele começa a pensar o que ele vai fazer ou ele vai continuar fazendo só aqueles movimentos de evangelização onde as pessoas aceitam são despertadas para Cristo mas não há cuidado ou ele vai agora praticar o discipulado que Jesus ensina que Jesus manda que seja feito e aí ele decide pelo discipulado e aí ele comenta que ele poderia evangelizar uma pessoa cada dia e chegar no final do ano com 365 pessoas evangelizadas ou ele poderia gastar um ano cuidando de uma pessoa discipulando uma pessoa e chegando no final do ano teriam mais uma pessoa para discipular outra pessoa e ele fala sobre o trabalho que às vezes é manter pessoas evangelizadas próximas a Cristo mandando cartões mandando estudos bíblicos mas como é muito mais viável o processo de discipulado onde você cuida de uma pessoa ela se torna firme ela se torna constante e ela vai ajudar também a multiplicar outras pessoas e aí ele vai dizer que em 32 anos cuidando e discipulando pessoas e fazendo desses discipuladores também discipuladores de outros ele poderia chegar a um número muito maior de discípulos de Jesus de pessoas comprometidas com Jesus do que aqueles que apenas são ali dão aquele start a respeito da vida cristã mas muitas vezes não vão continuar porque não tem profundidade porque não tem compromisso não tem uma aliança firme com Jesus estabelecida através de um processo de ensino e discipulado de entendimento profundo daquilo que Jesus significa por isso querido a grande comissão ela é possível às vezes nós optamos muito por movimentos que apenas estartam a vida com Deus no coração das pessoas mas Jesus nos fala façam discípulos indo façam discípulos ensinem batizem cuidem dessas pessoas para que elas se tornem também discípulos e também façam discípulos no movimento aí de geração de discípulos no movimento de ensino de constância e de maturidade por isso a grande comissão ela é possível essa reprodução ela é possível ela é realmente algo que acontece na vida de todo aquele discípulo de Jesus que se compromete com esse processo irmãos esse processo não é um processo fácil não é um processo é onde nós vamos não ter problemas porque gerar mudança na vida das pessoas é um processo profundo então às vezes nós preferimos fazer outras coisas muitas que Jesus às vezes nem mandou a gente fazer ao invés de nos comprometermos com o processo do discipulado porque cuidar de pessoas é um processo difícil é um processo onde nós precisamos ter paciência ter compaixão ter cuidado ter zelo ter constância e às vezes nós nos comprometemos com movimentos que são muito mais fáceis porque não nos pedem esforço emocional às vezes espiritual às vezes nós entregamos folhetos às vezes nós fazemos movimentos na rua às vezes nós fazemos movimentos até dentro dos nossos próprios prédios e que são fáceis de serem feitos porque não há depois um compromisso com o prosseguimento desse discipular desse cuidar desse zelo e às vezes nós nos permitimos levar por esses processos mas o que Jesus nos chama para fazer é a grande comissão é indo pelo mundo fazermos discípulos alunos pessoas que têm fome e sede de aprender sobre Jesus de morrer para si mesmos e de multiplicar esse processo na vida de outros muito bem o discipulado então não pode ser separado de uma paternidade responsável o próprio Paulo o apóstolo Paulo vai dizer em vários momentos em 1 Coríntios ele vai dizer que em Cristo Jesus Jesus eu mesmo gerei por meio do evangelho então ele vai dizer para a igreja de Corinto olha eu gerei vocês vocês são meus filhos espirituais em Gálatas no capítulo 4 verso 19 ele vai falar para aquela igreja ó Gálatas vocês são meus filhos a Timóteo um discípulo íntimo de Paulo ele vai dizer Timóteo você é meu verdadeiro filho na fé e a Onésimo em Filemon no verso 10 ele vai dizer olha eu rogo em favor de Onésimo meu filho que eu gerei enquanto estava preso um filho realmente onde Paulo se sentia responsável pelo crescimento daquelas vidas com Deus pelo desenvolvimento onde ele aplicava os seus ensinos a eles para que eles se tornassem maduros e também propensos a multiplicação da nova vida em Cristo por isso o discipulador ele sabe da sua responsabilidade e continua até que o seu discípulo chegue a maturidade espiritual ele não deixa o seu discípulo no meio do caminho como Paulo diz olha vocês estão bebendo leite aqui como crianças mas vocês precisam crescer e comer carne comer comida sólida realmente agora estar alimentados de forma madura e é isso que nós precisamos também levar as pessoas a um alimento sólido da palavra de Deus não ficando na superfície mas amadurecendo aprofundando os seus ensinos e é interessante que Paulo em 2 Timóteo capítulo 2 verso 2 ele vai dizer a respeito das gerações trazendo para a próxima geração esse ensino esse comando esse fazer discípulos ele vai dizer para Timóteo e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros então aqui Paulo que é a primeira geração vai instruir seu filho espiritual Timóteo na segunda geração a ensinar aqueles homens fiéis da terceira geração os quais por sua vez também vão ensinar a uma quarta geração e é interessante que o autor do livro ele vai dizer olha para você ver que o seu discipulado é eficaz que aquilo que você está fazendo é eficaz você precisa enxergar nas próximas gerações o multiplicar da vida com Deus o multiplicar desse processo então seus filhos na fé seus discípulos precisam também estar discipulando aqueles que eles têm também alcançado essa referência então de Paulo não é mera coincidência a gente vai ver então o entendimento de Paulo que esse discipulado ele é realmente algo que acontece o comando de Jesus é realmente algo verdadeiro e aí a gente precisa lutar com essa tendência nossa de achar que conduzir a massa é algo que realmente produz maturidade quando o ensino discipular um a um cuidado um a um é o que realmente forma e segmenta que realmente dá base para o discípulo e aí o autor do livro o Kate Phillips ele vai falar sobre o artesão o artesão quando ele está construindo quando ele está formando a sua obra-prima ele é extremamente caprichoso ele não deixa nenhum detalhe para trás então quando nós estamos também lidando com vidas nós não podemos lidar na massa né quando você tem um terno produzido por um alfaiate um artista você vê que aquele terno ele todo realmente produzido com uma intenção única e às vezes você pega uma roupa produzida em massa você vai ver que há várias falhas costuras mal feitas então esse mesmo processo a gente pode aplicar na vida da igreja quando nós pegamos a massa às vezes nós deixamos passar tantas coisas mas quando nós decidimos cuidar um a um realmente cuidar das vidas das pessoas nós vamos ver realmente a produção única de um discípulo de Jesus por isso a ordem de Jesus é siga-me obedeça morra para si mesmo multiplique agora essa vida na vida de outros para nós terminarmos meus irmãos quero colocar aqui o texto de Lucas 14 25 a 33 que diz o seguinte uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este voltando para ela disse se alguém vem a mim e ama mais seu pai sua mãe sua mulher seus filhos seus irmãos e até sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo tinha uma grande multidão seguindo Jesus eles tinham acabado de ver milagres multiplicação do pães e peixes eles estavam ali realmente absorvidos por aquilo que Jesus estava fazendo e seguindo Jesus mas Jesus para aquela multidão e diz olha vocês estão me seguindo mas eu preciso que vocês me obedeçam e para obedecer para ser meu discípulo tem algumas coisas que vocês precisam fazer a primeira delas é não ter nenhuma nenhum desejo maior do que me seguir então se você tem o desejo de ficar com seu pai com a sua mãe com a sua família se o seu desejo o seu amor por essas situações são maiores eu quero te dizer você não pode ser meu discípulo e aí ele continua dizendo e aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo aquele que não está disposto a ser crucificado com Jesus mostrar ao mundo que morreu para esse mundo e que agora vive para Cristo não pode ser meu discípulo se as suas escolhas elas são elas acontecem a partir desse mundo você não pode ser meu discípulo você precisa morrer para ele você precisa morrer para esse mundo você precisa deixar esse mundo deixar não permitir mais que ele controle a sua vida então você precisa morrer para ele e aí ele continua dizendo olha qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro não se assenta calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo então Jesus vai começar a dar um exemplo olha para ser meu discípulo você tem que fazer como alguém que pensa em construir uma casa vai perceber quanto que vai gastar se tem o dinheiro o que vai querer fazer para construir essa casa da melhor forma e aí ele fala assim pois se você lançar o alicerce se não for capaz de terminar todos os que virem vão rir de você olha e vão dizer esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar e é o que muitas vezes acontece quando as pessoas apenas se comprometem da boca para fora num gesto num preencher de ficha ah eu quero andar com Jesus eu quero caminhar com Jesus uau Jesus é muito bom mas não calcula o preço que precisa ser pago e aí diz para todas as pessoas olha agora eu sou crente eu sou discípulo de Jesus mas não entendeu o que significa ser discípulo de Jesus e aí começa a permitir que o mundo volte a controlar a sua vida e as pessoas começam a rir ah lá falou que era crente mas não tem fruto que crente é esse por isso que Jesus diz vão rir e às vezes nós somos motivos de riso porque nós temos falamos que temos um compromisso com Jesus mas agimos de toda de uma forma totalmente diferente o verso 31 Jesus continua dizendo olha qual é o rei que pretendendo sair a guerra contra outro rei primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil se não for capaz enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz então esse rei esperto ele percebeu que ele não podia lutar com o seu exército contra o que estava vindo contra ele e ele fala não manda um mensageiro de paz e fala que eu não vou lutar porque eu vou perder da mesma forma Jesus está dizendo olha se você quer ser meu discípulo presta atenção que você vai precisar fazer não entra nessa batalha se você não tiver realmente preparado para lutar não entra nessa batalha se você não tiver realmente o desejo de me obedecer Jesus está sendo muito franco com aquelas pessoas e ele é muito franco conosco ou você morre para esse mundo e vive comigo como um agente multiplicador da minha graça e do meu evangelho ou não entra nessa batalha e aí ele termina dizendo da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo renúncia a tudo a todas as coisas ou Jesus é o primeiro ou você não entendeu o que significa ser discípulo de Jesus a gente volta na semana que vem continuando esse tempo de entender o discipulado a formação de um discípulo entender o que Jesus tem para a nossa vida como um mestre maior que Deus te abençoe que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus